Qual que é o objetivo desse projeto? O projeto é muito simples. Já existe, na cidade de Belo Horizonte, autorização para que as pessoas com deficiência que têm o licenciamento possam fazer as suas vendas para complementar a sua renda ou ter sua única renda no dia a dia. Entretanto, algumas dessas pessoas têm a necessidade de um mobiliário. Quando a gente fala mobiliário, a gente está falando de uma pequena mesa, de uma cadeira, de algo que o auxilie para que ele que já tem deficiência possa ter um local mais adequado.